Deixa eu conversar agora com os moradores da região central aqui de São Paulo. Meus amigos e minhas amigas, tá difícil aí, hein? Os moradores dessa região viraram espectadores de assaltos. Todos os dias, pode ser de dia, pode ser à noite, sempre tem alguém tentando roubar as pessoas dos carros, quem passa pela calçada. Virou um caos, virou um inferno. Vamos ver? As imagens foram gravadas pelos moradores da região central de São Paulo. O grupo de criminosos é grande, formado por homens e mulheres que passam dia e noite nesse trecho do viaduto, esperando para dar o bote perfeito. Esse casal, que aparenta andar tranquilamente, também faz parte da quadrilha. Eles andam lado a lado, tentando disfarçar para não chamar a atenção. De repente, o homem escolhe a vítima e começa a correr. Ele invade a pista e vai direto no alvo, o carro preto. O motorista é pego de surpresa. Em uma ação rápida, o criminoso invade o carro pela janela e realiza o roubo. Neste outro vídeo, o grupo estava se preparando para outra ação, mas percebe a aproximação de uma viatura da polícia e foge. O desespero é tão grande que é possível ver um deles atravessando a avenida com carros em movimento. A Secretaria de Segurança diz que realiza investigações e trabalhos de inteligência na região. Muitas vezes, os policiais chegam a abordar os suspeitos, mas quase sempre, os criminosos voltam a roubar. As mulheres são os olheiros, né? Elas ficam de olho na movimentação. Se a polícia vem, se alguma movimentação suspeita de alguém a paisana. Dados do Portal da Transparência do Governo de São Paulo apontam que quase 3 mil celulares foram roubados de dentro de veículos no ano passado. A grande maioria dos crimes, cerca de 70%, aconteceram na capital. Os criminosos aproveitam os momentos de congestionamento e trânsito lento para poder agir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só nos dois primeiros meses do ano, foram 299 roubos desse tipo em São Paulo, mais da metade deles na capital paulista. Cerca de 1.200 suspeitos foram presos ou apreendidos nesse período. 10% a mais do que no primeiro bimestre de 2023. Os moradores da região sentem medo constantemente. É praticamente diário, tá? Nessa hora, principalmente depois das 17 horas, que é onde o trânsito fica mais intenso, esse grupo de jovens aí sempre ficam nessa região praticando esses furtos aí. Para este consultor em segurança, os motoristas também precisam ficar atentos para dificultar a ação dos criminosos. De forma geral, o criminoso fica procurando. Falou, viu um celular, viu uma mochila, viu uma bolsa. Então ele procura a princípio que tá mais fácil. O ladrão sempre quer facilidade. Tchau.